Isso aí pessoal, estamos aqui com o campeão da prova, Daniel Dallavalli. Então Daniel, conta pra nós aí a expectativa de voltar a vencer, né? Ano passado passou raspando aí e agora esse ano aí tá na briga outra vez. Conta pra nós como é que foi a prova, como é que tá sendo a sua preparação. Foi bem legal a prova, bem competitiva, assim, com o Marcão, principalmente, no finalzinho. Tô federado pro Maringá ainda. Você tá pro Maringá ainda? E o projeto desse ano aí? Correr tudo quanto é prova, brasileiro, maratão, cross country. É? Tá certo então. Bom Daniel, meus parabéns pra você, é muito bom ver você novamente no pódio aí. Você já é um exemplo aí pra garotada que tá começando. Parabéns pela sua humildade também, que você continua um cara bem legal. Falou? Parabéns, guri.